Quando eu conheci a Coders for Future, eu estava há muito tempo estagnado no mercado, sem ter uma visão maior do que ia acontecer, sem me atualizar. E a partir de então, eu comecei a perceber que eu estava muito defasado em relação ao mercado atual. A Coders foi um estalo para mim, serviu como uma porta de entrada para esse novo mundo de desenvolvimento que eu não estava conhecendo, por estar acomodado com a minha posição no mercado. Mas eu procurei mudar isso e, graças a Deus, com a ajuda da Coders for Future, eu consegui agora olhar para cima do muro e perceber as oportunidades que estavam na minha frente, eu não estava conseguindo enxergar. Então, por tudo isso, eu sou muito grato a Coders for Future, a Willis Campos e todo o staff da empresa que me acolheram de uma forma fantástica. E por tudo isso, eu sou muito grato. Já participando do dia a dia da Coders for Future, eu recebi uma oportunidade ímpar de participar de um processo seletivo da Local Web Company, chamado Quero Ser Dev 40+, uma edição apenas para pessoas de acima dos 40 anos que a Local Web realiza esse ano. E eu, graças a Deus, consegui passar de todas as fases, já estou na fase do treinamento, para que, se Deus quiser, em abril, início de abril, estar sendo contratado pela Local Web para trabalhar como desenvolvedor júnior lá. Obrigado. Obrigado.